De novo só, versão Exu Mirim dentro de Cresna, estou vendo assim, de Ganesha, Walaga Ganesha, Exu Mirim e Farim, estou trazendo agora a versão de Exu Mirim e Farim. Tem várias alergias querendo incomodar, porque eu incomodo mesmo. Para que você vai ficar juntando um monte de potes sujos de margarina, ficar trazendo produto lá de fora quebrado, é peso quebrado, é coisa quebrada, as coisas estão arrumadas, aí você pega e faz, deixa um monte de tarra no quintal para sujar sua casa, para causar as coisas, e assim vai vibrando, e assim vai fazendo, e assim vai desejando. Pega o outro do outro, você abre sua casa, pisa na outra casa, bota a porta, e assim vai pegando. As coisas estão indo, vai lá, fuja, e pega as coisas do outro, quebra as coisas do outro, porque não aceita a religião do outro, não aceita como o outro é. Eu gosto dessa versão de Exu Mirim, Exu Mirim e pegarei tem bem, só que agora eu exu Mirim, dentro do, é o Cristo que a parte tem, eu estou pegando aqui, olha, o arinho de crema, depois a gente vai pegar assim, é forte que está no saco toda hora, é forte que não se conta de que o outro está vencendo, o outro está vencendo, não se conta de que o outro está vencendo no espaço sagrado, você está vendo aquele espaço ali do meu cuar, de 40 metros quadrados, mesmo aí, última, de 200 reais, que o meu cuar pode jogar no chão, você está vendo aqui a porta ali, olha, a porta ali, você está vendo aqui, não está? A polícia vai destruir o de 700 metros, não é bom? Tive que eu vou usar esse notebook de 400 mil reais, para ganhar os três anos com o centro. Estou sem barra roupa, estou no meu quadro, eu ganho a presborda. Uma tarde que quando eu faço o bem, não é um escondido. Uma tarde que quando eu busco a justiça, isso, não pega a minha tarde. Apera da minha tarde. O que é que eu tenho que fazer? Não confio mais nada, não busco mais nada, confio em base social. É um telefone que eu pego conta todo mês, pós-perra, pós-carra e não funciona. E eu devendo a conta que eu me pego aí, para ser mais da pós-carra do santo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar fora dos 3D. 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 Para vencer agonhas, para vencer agonhas Sem culpa é de amor, minha mãe Pois nas minhas mãos E em todas as religiões Quem lhe pagou o seu dízimo O seu mundo obrigado lhe paga 10 é o começo dos 10% Um beijo, meu povo